Sente que Deus enviou pra nós, Jesus Até o vento se vai, eu ligo a nós Posso cagar, eu acredito Eu não vou não sacar Só que quem está comigo Eu posso amar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um carro do mar Sim, eu posso cagar Mestre, vem me ajudar